a casa abandonada em santa catarina as margens da br101 se você assistiu o vídeo aí que eu filmei esses pavilhões aqui abandonados resolvi fazer esse vídeo separado da casa porque acredito que não é do mesmo terreno se você quiser assistir esse vídeo aqui ó são quatro pavilhões vai no meu canal clique aí na minha foto aí vai em vídeos que você vai poder assistir esses pavilhões abandonados então vamos ver como é que essa casa eu acredito que não é dali tá por isso que eu tô fazendo separado aqui deveria ser comércio alguma coisa aqui ou casa mesmo e aí tinha banheiro o vaso tudo arrancada telhado e aí acabou apodrecendo e o cupim devorando aqui tem uma coisa que eu não sei o que que é se é um fogão será que é um fogão que não é um fogão tem uma saída ali uma pia achei que era um fogão campeiro mas não tá bem estranho o que que é isso daqui aqui tem uma área fechada pelo mato e olha a altura tá da minha altura aqui ó e ali tem gostando da telha e mais coisas aqui ó calha de cano e tinha até uma casa para passarinho ó quem morava aqui fez ó de tábua mesmo ó e se bobear tem vinho ali dentro ainda que tem a tábua lá em cima servindo de telhado e acho que era um armário cara essa madeira queimada aqui ó é muito estranho se pegou fogo ou não aqui os cobertores aí pode ser de pessoas que andam pelas estradas e acabam parando para dormir e acabam deixando vou ali já volto e e não volto e fica aí cobertores e tem bastante coisa cara talvez a casa vinha até aqui ó umas bananas aí no meio do mato lá era uma suporte para caixa d'água cara olha a altura que tá isso daqui pegou as coisas aqui na frente da lente e não deixe de assistir aí pessoal o vídeo aí da os pavilhões ó você vai gostar quatro pavilhões abandonados tá aí no meu canal na minha página só clicar na minha foto aí vai direto para minha página para o meu canal no YouTube e você vai achar esses quatro pavilhões e aqui fica na BR-101 Santa Catarina logo após o primeiro pedágio assim que você sai do Rio Grande do Sul de Torres tem ali tá a placa ó do pedágio e aí Como tem lugar Abandonado As margens Da BR-101 É Osório E aí vai pra Santa Catarina E emenda Acredito que se cruzar o Brasil inteiro Vai achar muita casa Abandonada pela BR-101 Depois que foi duplicada Muitos foram indenizados Tiveram que Sair E aí ficou as casas Indenizaram Por que o cara vai perder tempo de desmanchar Acabou pinoteando Como se diz E aí ficou Os lugares assim Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado aí do vídeo Tem mais vídeos aí na página No canal De casas e prédios Abandonados Se você Entrar aí no No canal E em Playlists Listas Você vai achar Minha lista de reprodução Aí no Facebook Somente casas e prédios abandonados No Youtube Playlist Casas e prédios abandonados Já estou aí Já estou aí com Cento e Poucos vídeos aí Somente de casas e prédios abandonados Então Dá uma olhadinha lá Te convido aí a se inscrever Curtir Compartilhar E valeu Até a próxima E valeu 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 Obrigado.